A cartografia é a ciência e a arte da criação e estudo dos mapas. Sua utilização data de meados do... Ei, espera aí! Esse não é o canal de geografia e sim de Bodegames? Então vem comigo conhecer o Cartógrafos, um jogo vencedor dos Pildes e Arres 2020. Olá, fãs de Bodegames! Seja bem-vindo ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não. Bom, em jogos de tabuleiro, eu sou o Jack Bezerra e hoje eu vou falar sobre o Cartógrafos. Vejam aí quais são os dados desse jogo no card que vai aparecer aí na tela. É um jogo do designer George Adams, um designer brasileiro. E é um jogo, é um flip and write, né? É como se fosse um roll and write, que roll and write você joga o dado para depois poder desenhar. Esse aqui é um flip and write, tem cartas, você vira as cartas e depois você vai fazer desenhos de acordo com as cartas que virarem. O objetivo desse jogo é você criar o melhor mapa possível de acordo com as solicitações da rainha Jimnex. Vem comigo rolar os dados e ver como é que se joga o Cartógrafos. Então é isso, fãs de Bodegames! Vamos aqui aprender como se joga o Cartógrafos. Porém, para vocês não ficarem tão perdidos na simulação do jogo em si, eu vou dar uma visão geral do jogo antes de vocês, antes de passarmos para a simulação em si. O jogo basicamente ocorre em quatro fases ou quatro estações, como a gente chama, né? Então nós temos aqui a estação da primavera, ela começa sempre com a primavera, depois vai para o verão, depois vai para o outono e depois vai para o inverno. A cada uma das estações, os jogadores vão fazer pontuações. Qual pontuação? Na primavera eles vão pontuar os objetivos que estiverem abaixo dos decretos A e B, depois B e C, C e D e por fim D e A. Então, a cada estação eles vão pontuar o objetivo que estiver abaixo de cada um desses decretos aqui. Então, abaixo dessas cartas de decreto vão cartas de pontuação, que são essas aqui. Então, são quatro tipos diferentes, cada uma delas, essas cartas de pontuação vão dar pontas de acordo com o terreno que você tem. Então, essa daqui é uma carta que tem o terreno da aldeia, que é esse símbolo aqui dessa casinha, tá? Tem quatro diferentes e aí a gente vai sortear uma de cada para ser utilizada no jogo. Aí nós temos um segundo tipo, que é esse daqui, cujo fundo tem essa floresta, então ela pontua de acordo com o terreno de floresta. Depois temos essa outra aqui, que ela pontua de acordo com o terreno de fazenda, que é esse amarelo, ou com o terreno de água, que é esse aqui. E esse outro aqui, que ela vai falar mais sobre dimensões do mapa, você tem que ter uma certa dimensão do mapa. Vocês vão ver como vai funcionar isso melhor na simulação. Então, nós vamos aleatoriamente selecionar cada uma dessas cartas e colocar embaixo de cada uma das cartas de decreto. Então, por exemplo, na primavera, eu vou pontuar A e B. Então, eu vou pontuar dois desses objetivos que estiverem abaixo dos decretos A e B no sorteio. E como é que eu faço essa pontuação? Porque a cada rodada nós temos cartas de pontuação como essas daqui. Então, a cada estação, eu vou virar uma carta dessa e ela vai me dizer que eu tenho que fazer um certo desenho no mapa que eu tenho. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é o mapa. Essa daqui chama Aldeia do Céu. Então, eu posso desenhar no mapa esse formato do que eu quiser, ou de aldeia ou de floresta. E de mais um exemplo aqui, essa daqui chama Herdade. E aí, eu posso desenhar ou aldeia ou fazenda e neste formato. Ainda tem um terceiro tipo aqui, que é essa daqui. Tem mais tipos, né? Mas só tipos diferentes. Que é a Floresta Perdida, que ela te dá só um tipo de terreno, que é floresta. Mas ela te dá dois tipos de desenho. E aí, você escolhe se você quer desenhar esse formato, ou se você quer desenhar esse formato, que é menor, mas ganhar também uma moeda. E eu vou mostrar lá no mapa onde a gente preenche essa questão da moeda. Tem ainda mais uma última aqui, que são as ruínas de Atalaya. Quando sai esta carta, imediatamente eu tenho que baixar uma nova carta. E aí, essa carta nova que eu baixar, eu vou ter que fazer o desenho em qualquer lugar do mapa que tenha ruínas. que tenha que desenhar por cima das ruínas. Então, onde é que é feito o desenho no jogo? Neste mapa aqui. Tem dois lados. Esse aqui é um lado que a gente chama de ermos. E tem um lado aqui que chama abismo. Então, esse outro lado do mapa do abismo, ele tem um certo ponto aqui que eu não consigo desenhar, porque tem um abismo no meio. Nós vamos jogar com os ermos mesmo. Então, naquele exemplo que eu falei lá das ruínas de Atalaya, eu teria que desenhar em cima desse símbolo, ou desse símbolo, ou desse símbolo, ou desse símbolo. Qualquer um dos símbolos que tem já no mapa. Esse símbolo de montanha eu também não posso desenhar por cima dele, porém ele tem uma moedinha no meio. Se eu conseguir desenhar nos quatro lados dele e preencher ele totalmente, eu também ganho uma moeda. Se eu conseguir fechar os quatro lados, em cima e embaixo, e do lado esquerdo e direito. Aqui embaixo também é onde a gente registra as moedas. Então, naquele exemplo que eu dei, desta carta aqui da floresta perdida, em que eu posso desenhar esse daqui e pegar uma moeda, eu vou fazer esse desenho, com a cor verde, simbolizando que é floresta. E vou marcar aqui que é uma moeda. E as cartas de exploração, como as que eu mostrei agora, aldeia do céu, herdade, floresta perdida, elas têm uma numeração aqui nesse canto. Então, aqui tem dois, dois e um. Se você somar tudo, vai dar cinco. Então, como é que eu sei que a estação acabou e que eu vou para a próxima estação? O verão aqui, ela diz que o limite dela é oito. Então, eu vou virando cartas de exploração e fazendo os desenhos do mapa. Cada um dos jogadores faz o desenho no seu próprio mapa. Quando eu puxar uma carta que chegar no limite de oito ou ultrapassar, eu vou fazer o último desenho. Vai ser feita a pontuação dos dois decretos daquela estação e passa-se para a próxima estação. Após a última estação, que é o inverno. Primavera tem que contar o tempo em oito, depois o verão também em oito, no outono sete e no inverno seis. Quando terminando o inverno, nós temos a quarta pontuação aqui. A gente faz a pontuação na primavera, depois do verão, depois do outono, depois do inverno. E aí, soma a pontuação que foi feita em cada uma das estações para saber quem fez mais pontos e quem venceu a partida. Um último ponto é que a cada estação a gente coloca também uma carta de cilada, que são essas roxas aqui, que tem um monstém. No outro lado não vai estar um monstém, por quê? Porque eu vou misturar ela nas cartas de exploração. A gente não pode saber que ela é uma carta de cilada. Quando a carta de cilada é retirada, a gente tem que fazer esse desenho aqui, esse formato de desenho no mapa. Porém, a gente passa esse mapa para um adversário. Então, se eu for fazer a simulação com dois jogadores, eu vou passar o mapa de um jogador vai para o outro, e o outro jogador é que vai fazer o desenho da cilada. Por quê? Porque essas cartas costumam atrapalhar nos objetivos, nas cartas de pontuação, vocês vão ver, a intenção é a gente fazer uma determinada quantidade de florestas juntas, ou fazer várias aldeias diferentes, ele vai dizer lá o que tem que fazer. E, utilizando essas cartas, a gente atrapalha a pontuação do outro jogador. Então, tem quatro ciladas diferentes, e a cada estação, eu vou incluir uma delas no deck. Então, além das cartas normais de exploração, também tem essas cartas de cilada. A cada estação, inclui uma nova no deck. Se ela sair naquela estação, ela sai do jogo. Se ela não sair, ela permanece para a próxima estação. Então, pode ser que, em um segundo momento, eu vou ter duas cartas de cilada nas cartas de exploração, por exemplo. Então, essa aqui é mais uma visão geral do jogo. Agora, eu vou fazer o setup, jogar de uma maneira mais tranquila, para que vocês possam aprender com mais tranquilidade o jogo. Então, inicialmente, a gente dá uma folha de mapa dessa para cada um dos jogadores. Um dos jogadores vai ficar desse lado, e o outro jogador vai ficar aqui, desse outro lado. Cada jogador vai ter que utilizar de lápis para poder fazer os desenhos. ele vem com uma caixinha, com lápis de cor. E é interessante para você poder fazer com as cores e ficar mais distinto, você conseguir bater o olho e distinguir se é uma floresta, se é uma aldeia, se é uma fazenda, se é uma carta de cilada. Depois, tem que ser colocada as quatro cartas de decreto, na ordem sequencial aqui, A, B, C e D. Vou dar um pouquinho mais para cá. Depois, vamos colocar as cartas de pontuação ali. Não importa a ordem, vou pegar qualquer uma aqui e colocar lá, primeiro aqui vai ficar de aldeia, depois essa daqui é de fazenda e de água, depois vou pegar aqui uma de floresta, e, por fim, essa última aqui. E as demais cartas, esse é um ponto que eu acho que dá uma certa rejeitabilidade no jogo, porque tem quatro cartas de cada um, então as combinações ali são meio que infinitas, né? Não infinitas totalmente, mas tem muita combinação diferente, eu já joguei várias vezes esse jogo e nunca tive uma combinação de quatro cartas de pontuação exatamente iguais. Aí as cartas de estação, na ordem que eu falei, a gente inicia na primavera, que é A e B, depois vai para o verão, B e C, outono, C e D, inverno, D e A. Então, na primeira estação, eu vou pontuar essas duas cartas, na segunda estação essas duas, na terceira estas duas, e na quarta estas duas. E aí que eu tenho aqui aquelas quatro cartas desse lado, aquelas cartas roxas, eu estou embaralhando elas aqui, vou deixá-las desse lado aqui, bem separado, e aqui eu tenho aquelas todas as cartas de exploração, as cartas que vão dizer o que eu vou desenhar no mapa a cada rodada. Mas, eu tenho que pegar a carta do topo aqui da cilada e incluir nesse baralho, porque ela pode sair e aparecer para atrapalhar os jogadores. E o setup básico é esse, os jogadores aqui são o Jon Snow desse lado e o Dustin desse outro lado, e tem uma questão interessante aqui, que você consegue colocar umas informações bacanas aqui, você coloca qual o nome do cartógrafo, qual o nome do jogador, qual que é o título dele, o local onde ele se encontra e desenhar um símbolo aqui no escudo, ou seja, ou para você dar uma personalizada no seu mapinho. E aí, cada rodada tem três fases distintas, né? A primeira fase é a fase de exploração, onde a gente vai abrir uma daquelas cartas e ver o que vai ser desenhado. A segunda fase é a fase de desenho, efetivamente falando, em que cada jogador vai pegar seu mapa e vai desenhar a forma que estiver na carta de exploração. E por fim vem a fase de conferência, em que vai ser verificado se deu a somatória lá de oito pontos da primavera, para que seja feita a troca de estação. Neste momento, se for feita a troca de estação, vai ser feita a pontuação de A e B e moedas e menos os monstros aqui. Também vou mostrar como é que vai ser essa questão. Antes de iniciar, eu vou explicar um pouquinho das pontuações aqui que saíram nessas quatro cartas. Essa carta aqui chama Planícies Auspiciosas. E ela dá um exemplo aqui de como fazer para a pontuação. Então, eu vou ganhar três estrelas de reputação por grupo de espaços de aldeias adjacentes a três ou mais tipos diferentes de terreno. Então, eu tenho um grupo de aldeias. Tem uma aldeia aqui. E ela está adjacente a três tipos de terrenos diferentes. Então, em volta aqui eu tenho que ter ou uma floresta. Tem que ter três diferentes, né? Entre esses cinco aqui. Tem que ter uma floresta, uma planície, uma água, né? Ou cilada ou montanha. Então, se eu conseguir fazer com que em volta do grupo de aldeias eu tenha três terrenos diferentes, eu vou ganhar três pontos com essa carta. Eu posso fazer mais que três pontos. Eu vou fazer três pontos por grupo de aldeias. Se eu tiver uma outra aldeia separada dessa que também em volta tem três tipos de terrenos diferentes, eu ganho mais três pontos. Essa é uma carta que vai ser pontuada na primavera já. Assim como essa daqui de água e fazenda, que é o vale dos magos. O que eu tenho que fazer para ganhar a pontuação dessa carta? Eu vou ganhar duas estrelas por espaço de água adjacente a um espaço de montanha. E uma estrela de reputação por espaço de fazenda adjacente a um espaço de montanha. Então, aqui tem uma montanha e em volta dela eu tenho água, água, aldeia, fazenda e fazenda. Então, eu vou ganhar dois pontos por essa de água que está em volta, mais dois por essa, mais um por essa e mais um por essa. Então, ao lado da montanha eu tenho que ter uma fazenda e eu ganho um ponto. Ao lado da montanha eu tenho que ter uma água e eu ganho dois pontos. Essa carta vai ser pontuada na primavera e também na próxima estação, no verão. Depois ela não vai ser mais pontuada. Pontuação C é a torre da árvore. Com a torre da árvore eu ganho uma estrela de reputação por espaço de floresta cercada nos quatro lados por espaços preenchidos ou pelas bordas do mapa. Então, aqui, nesse caso, essa floresta que está aqui no meio, eu não estou pontuando por ela, porque eu tenho que ter os quatro cantos preenchidos. Essa aqui está vazia. Então, essa daqui também está vazia, essa daqui também está vazia. Essa daqui eu ganho um ponto por ela. Por quê? Porque ela está preenchida ao redor dela, né? Então, é uma floresta, uma floresta, uma montanha e a borda do mapa. A borda do mapa não permite que seja desenhada aqui. A mesma questão é essa daqui. Eu tenho aqui um terreno, eu tenho outro terreno, eu tenho a própria floresta, a própria floresta. Então, para cada quadradinho de árvore que está preenchido nos quatro lados, os quatro cantos, eu ganho uma estrela. E, por fim, essa última carta de pontuação chama Caldeirões. Eu vou ganhar uma estrela de reputação por espaço vazio, cercado por espaços preenchidos ou pela borda do mapa nos quatro lados. Então, aqui está vazio, só que em volta também está vazio, também está vazio. Aqui está vazio e em volta, nos quatro lados, tem alguma coisa. Então, eu vou ganhar uma estrela. Então, essa daqui também, em volta nos quatro lados, tem alguma coisa. Esses dois lados sem a borda do mapa e esses dois lados sem terrenos. Então, aqui no caso, eu estaria ganhando dois pontos. Então, eu tenho que fazer espaços vazios dentro, em tornado, e em volta tem que ter locais desenhados ou a borda do mapa. Então, quando eu puxar a primeira carta de exploração, a hora que eu vou desenhar, eu tenho que pensar nos objetivos que eu tenho ali. Essa aqui é a intenção. Vamos puxar a primeira carta aqui. A primeira carta de exploração é justamente aquela herdade que eu já tinha mostrado para vocês. Então, aqui eu posso desenhar tanto a aldeia quanto a fazenda e neste formato aqui. Essa carta fica aqui, porque as outras cartas vão ficar aqui embaixo para a gente saber se já atingiu o número 8 para mudar de estação. Então, o Dustin vai fazer o desenho dele e o John também. E aí eu mostro para vocês como é que ficou os desenhos deles. Bom, eles fizeram os desenhos aqui e cada um, como ele tinha a opção de fazer a aldeia pela carta, né? Ou fazenda, o Dustin resolveu fazer uma aldeia. Então, se você pegar a carta aqui, ela tem esse formato. Esse formato pode ser girado de qualquer maneira, tá? Então, pode ficar com esse pininho para baixo e o resto em cima, ou uma base com 3 e 1 para cima, enfim. Ele resolveu, tipo, virar assim, nesse formato e desenhar aqui próximo dessa montanha. Ele está pensando naquele planícies auspiciosas. Se ele colocar mais dois terrenos diferentes aqui em volta, ele vai ganhar 3 pontos por isso. Já o John Snow resolveu ir para as fazendas. Então, ele desenhou um sentido invertido aqui, né? Nesse formato. Aqui nesse canto, esses 4 quadradinhos também próximos da base e próximo da montanha. Ele está pensando lá no Vale dos Magos, que cada fazenda próximo da montanha vai dar um ponto para ele. Então, já foi a primeira fase de exploração. A segunda fase de desenho. Vamos para a fase de conferência. Não nem precisa fazer, porque só tem aquela carta com 2 pontos. Só a partir de 4 cartas, basicamente, que a gente começa a fazer essa conferência. Porque não tem carta com valor maior que 2. O máximo que tenha 2. Com 4 cartas, pode ser que haja uma conferência e que a gente passe para uma próxima estação. Então, vamos virar aqui a segunda carta. A segunda carta é o córrego interior. Então, este é o formato. E pode ser tanto planície quanto água. Então, vamos fazer o desenho aqui dos dois. Então, vamos lá para o desenho do Dustin. Ele resolveu fazer este formato, né? Nesta posição aqui. E com água. Ele já acabou cobrindo totalmente aqui uma montanha. Colocando em volta totalmente uma montanha. Por isso, ele ganha uma moeda. Então, ele vai e pinta aqui a moeda. Essa moeda aqui, ele já vai ter na pontuação deste... Desta estação. Importante lembrar que as moedas são sempre cumulativas. Então, ele vai fazer este ponto aqui. E depois vai fazer aqui, e aqui, e aqui. Ele vai fazendo sempre o acúmulo das moedas que ele tem. E ele também está pensando naquele vale dos magos, obviamente. O... O Snow fez algo parecido. Ele fez, só que ele fez neste canto aqui. Ele ainda não tem totalmente envolto uma montanha. Por isso que ele não ganha uma moeda. Então, foi o córrego interior. Vamos para a próxima carta de exploração. É o pomar. Pomar, floresta ou fazenda, neste formato. Então, os jogadores agora vão fazer o seu desenho. Então, agora a carta foi o pomar. Este é o formato. O Dustin resolveu fazer este formato aqui. E fazer de fazenda. Ele fez isso porque agora ele já vai fazer três pontos com estas aldeias. Porque a aldeia está em volta por montanha, água e fazenda. Então, ele já vai ganhar três pontos ali. Já o Snow desenhou aqui neste canto aqui, junto dos... Dessas fazendas. Ele está pensando mais lá na frente. Na torre da árvore e nos caldeirões. Para fazer pontuação aqui. Vamos, então, passar para a próxima carta. Talvez essa carta seja gatilho para passar de estação. Vamos ver. Não. Eu tirei aqui a fenda planar. A fenda planar é número zero. Então, ela não vai aumentar lá na estação. E ela... Ela fala o seguinte. 21 do que você quiser. Inclusive, cilada. Porque se o jogador quiser, ela pode desenhar uma cilada. Então, pode desenhar qualquer um. Qualquer um dos símbolos em um quadradinho apenas. Então, vamos fazer o desenho. Então, agora na frente ao planar, o Dustin resolveu desenhar uma quadradinha de água aqui embaixo. A intenção é ficar próxima da montanha por causa do Vale dos Magos. E o Snow foi na mesma linha e desenhou esse tile de água aqui próximo à montanha. Vamos passar para a próxima. Com os restos agora vai dar o gatilho. Ainda não. Saiu ruína e atalaya. O que significa isso? Eu vou colocar ali a próxima desenho que eu tenho que fazer. O jogador, obrigatoriamente, tem que fazer em cima do desenho de pilar que tem no mapa. Apenas ele só é desobrigado. Disso caso, todas as ruínas já estejam preenchidas. Então, vamos trazer a próxima aqui. Que é o vilarejo. Então, o vilarejo tem que desenhar a aldeia. Só que eles têm duas opções. Ou eles desenham esse com cinco quadrados. Ou eles desenham com três quadrados. E adicionam uma moeda na lista de moedas deles. Então, aqui no vilarejo, o Dustin resolveu fazer aqui, começar a ir em torno deste, dessa montanha. E o Snow fez totalmente em volta dessa montanha. Então, ele ganhou uma moeda. E vai ganhar uma segunda moeda porque ele escolheu o formato menor. O Snow também ganhou mais uma moeda porque ele também escolheu o formato menor. Então, ele pintou mais uma aqui. Então, ele já tem duas moedas. E o Snow também vai ter duas. Uma por usar esse formato e uma por fechar totalmente o entorno da montanha. E agora, a próxima carta, provavelmente... Porque aqui nós já estamos com sete pontos. Se sair mais uma carta de um, já dá os oito necessários para mudar de estação. E pode ser que saia uma de dois. Só não vai sair se for uma fenda planar que é zero. Ou se sai uma cilada também. Mas saiu um pântano, que é dois. Então, vai ter o gatilho agora. Então, é pântano ou floresta ou água e neste formato. Vamos ver o desenho que eles vão fazer. Então, o Dustin, dentro desse formato aqui, ele resolveu fazer água aqui em volta. E fechou totalmente essa montanha ao redor dela. Então, ele ganhou mais uma moeda. E o Snow resolveu montar o mesmo formato, mas de florestas, aqui nesse canto. Então, a intenção dele foi fazer com que essa aldeia fosse circundada por três itens para poder pontuar agora. Montanha, água e floresta. Então, agora sim, a gente vai fazer a fase da conferência. E na fase da conferência, que foi conferido aqui, temos que mudar de estação. Então, como é que funciona isso? Vamos fazer a pontuação. Então, temos que pontuar o A, o B, moedas e monstros. Os monstros fazem pontos negativos se eles não estiverem totalmente circundados. Então, se eu tiver um monstro aqui, e tiver embaixo, em cima e do lado esquerdo preenchido, mas do lado direito não, eu vou fazer um ponto negativo por causa disso. Então, ele vai fazer, em moedas, ele vai fazer três pontos, tem três preenchidos. Então, eu vou marcar aqui, três. O A, vendo aqui no A, ele tem que fazer um conjunto de aldeias envolto por três símbolos diferentes. Essa daqui ele faz. Aldeia, três símbolos diferentes. Água, montanha aí, fazendo. Eu tenho uma segunda aqui, que eu tenho dois. Tem uma montanha e água, mas não tem um terceiro. Então, eu não vou pontuar. Então, eu faço três pontos aqui no A. Agora, indo para essa segunda carta aqui, no Vale dos Magos, ele vai fazer um ponto por cada fazenda adjacente à montanha e dois pontos por cada água adjacente à montanha. Vamos contar primeiro as fazendas. Ele tem uma. Ele ganhou um ponto. Porém, água, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. O que dá para ele dez pontos. Dois pontos por cada uma delas. Então, ele fez, nessa letra, ele fez onze pontos. E zero de monstros. Como não saiu a carta de cilada, ele fez zero. A carta de cilada, ela pontua negativamente, se ela não estiver totalmente em volta por outros símbolos. Então, aqui ele fez três das moedas, mais três do A, mais onze do B. Ele fez dezessete pontos no total. Então, eu vou aqui e coloco dezessete. Ao final da partida, vamos mudar de estação agora. Depois, no final da estação, pontua o B e o C. E moeda e monstro. Depois, no final da outra estação, C e D moeda e monstro. Na final, inverno, D e A moeda e monstro. Soma-se os quatro valores e vai dar o valor total em cada jogador que fez. Agora, pontuando o que o Snow fez. Ele vai fazer dois pontos de moedas. Aqui. Ele vai fazer três pontos dessa carta, que ele também tem uma aldeia em volta por três símbolos diferentes. E aqui no Vale dos Magos, ele tem uma fazenda adjacente, um ponto. E mais três de água. Então, vai dar seis pontos, são sete pontos. Então, o Snow fez dois de moedas. Três da letra A. Sete da letra B. E zero dos monstros. Totalizando doze pontos. Então, no momento, ele está perdendo. O Snow está com doze. O Dustin com dezessete. Então, agora vamos finalizar esta estação e passar para a próxima estação. Então, como é que eu faço isso? Eu pego todas estas cartas de exploração, devolvo para cá e vou embaralhar tudo. Só que eu incluo uma nova carta de cilada. Ou seja, na próxima estação, que vai ser aqui o verão, eu vou ter duas cartas de cilada aqui no meio e mais possibilidades de sair uma cilada. E agora eu vou iniciar uma nova estação, mas lá no gameplay estendido, caso você queira ver como é que finaliza esta partida. Esta daqui foi a explicação de regras de uma maneira geral. Se você quiser ver como é que eu termino esta partida, é só clicar no link que vai te levar para o gameplay estendido, onde eu não vou explicar mais as regras, eu vou terminar a partida, a não ser que tenha alguma regra específica que não ficou bem explicada aqui, ou algo que ainda não apareceu, como por exemplo uma carta de cilada. Caso contrário, fique conosco para ver o que deu no dado. Essa então foi a rolagem de dados do Cartogros, veja aí na tela, no card, que vai aparecer o que deu no dado, o que eu achei a respeito desse jogo. Eu não sou suspeito para falar desse jogo, eu gosto muito dele, não à toa ele é um jogo que é vencedor dos piores reais, ele tem algumas características que me chamam muito a atenção, é um jogo simples de você explicar as regras, ele também comporta muito os jogadores, é compacto para você levar para qualquer lugar, então tem vários pontos de vantagem aí na minha opinião a respeito desse jogo, que no meu entendimento agrada desde novatos até jogadores mais experientes. E se você gostou do jogo, compre-o na Amazon.com através do link que vai estar aparecendo aí na descrição do vídeo, comprando o jogo através desse link, você está auxiliando o canal a se manter, sem gastar um real a mais por isso. E depois de comprar o jogo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu grupo de jogo, assim você não vai precisar explicar as regras para eles quando vocês forem jogar. E se vocês ficaram com alguma dúvida em relação às regras, ou se eu expliquei alguma coisa errada também, que isso pode acontecer, clique aí nos comentários e deixe aí seu comentário explicando o que foi que eu errei, ou qual dúvida que você tem, que eu tiro a dúvida para vocês. Então é isso, fãs de board games, até o próximo Dados do Tabuleiro. E aí E aí Tchau.